Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e vamos falar de um assunto que é meio polêmico, inclusive no meio espírita. Qual é a relação entre mediunidade e loucura? Na verdade, existe um livro famoso chamado Loucura sobre o Novo Prisma, que foi escrito pelo doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que é considerado o pai do espiritismo no Brasil. Ele que acabou criando a Federação Espírita Brasileira, era um médico homeopata, cirurgião, também foi médico militar, foi político, foi deputado e vereador algumas vezes, na cidade do Rio de Janeiro. E ele conta para nós, vamos dizer assim, até por uma experiência própria, de um filho dele que acabou enveredando para os transtornos mentais. E ele acabou percebendo que existia um fator espiritual, uma influência espírita, de um obsessor, de um espírito desencarnado, obsidiando o seu filho. E isso, então, ele trouxe à tona esse livro chamado A Loucura sobre o Novo Prisma, que ele escreveu em vida, quando ele ainda vivia aqui no Brasil, mas ele só foi publicado depois da sua desencarnação. E isso é uma obra básica na hora de diferenciar o que é a doença mental, porque ela realmente existe como herança genética de alterações funcionais do cérebro, e que isso pode ser determinado por questões kármicas, sim, do que é aquilo causado por perturbações espíritas pelo processo obsessivo. E como essas duas coisas podem andar junto, e que muitas vezes acaba dificultando o diagnóstico. De maneira que, uma vez que você perdeu o controle da sua mente, não importa agora se ela é por causa biológica, por causa psicológica, por causa social, ou por causa espiritual e espírita. A partir do momento que você perdeu o controle da sua mente, você precisa recuperar o controle da sua mente. Se é um problema geneticamente determinado por alterações funcionais do cérebro, são medicações que vão ajudar, fora outros tratamentos que nós chamamos de biológicos. Junto com isso, também existem problemas mentais que são meramente psicológicos. E aí, então, vem a psicoterapia, que Freud inaugurou com a psicanálise. Tem a questão também de não se isolar a pessoa com transtorno mental da vida do dia a dia dela, que isso só agrava. Portanto, tem que manter a pessoa no seu contexto social ou reinseri-la, se ela já estiver internada, inclusive. E tem os aspectos espirituais, que é o para que essa pessoa vive, ou seja, revisão de valores éticos e morais. E se ela tiver também possibilidade de fazer uma assistência espiritual numa casa espírita, lembrando que é diferente tratamento de assistência espiritual, ela também poderá ser beneficiada com os processos de fluido-terapia, que são os passes, e da desobsessão, que é conversar com o eventual espírito obsessor que talvez esteja o assediando. Então, quer dizer que todo doente mental, toda pessoa com transtorno mental, tem um espírito assediando ele, não necessariamente. Como também não necessariamente a causa do seu transtorno mental é espiritual. Pode ter sido o gatilho para ter um problema psicológico e isso abrir um gatilho de uma lesão cerebral que ele já trazia de maneira latente e ela se torna patente. Então, o que significa isso? Temos que ver a pessoa como um todo, biopsicos, social, espiritual e também na fenomenologia espírita. Agora, existem transtornos mediúnicos, eu chamo de mediunopatias, devido a uma mediunidade pouco organizada, pouco elucidada, e que talvez a pessoa exerça sem saber para que serve, vamos dizer assim, a mediunidade, e principalmente a quem serve, que é a Jesus, é o tal da mediunidade de Jesus, ela pode realmente ter uma mediunopatia e sofrer os processos obsessivos tão graves, desde uma obsessão simples, até uma fascinação, em que a pessoa acha que ela está falando com Jesus, até uma subjulgação, aonde ela perde o controle neuropsicomotor da vida dela e passa a ter comportamentos que lembram um doente mental, um transtorno mental grave. Por isso, tem que sempre, o médico tem que sempre poder ver todos esses aspectos, e se ele não entende dessa parte espírita, encaminha para quem entende.